A Caminhar 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 Força e do dor Liberdade A povo do Perú Mãe é mãe A dos sentidos E a mulher Salve, salve Tem lá a nação Pelourinho contra Prostituição Faz protestos Manifestação Amorê Amorê Joga rio, joga rio Vai Oh Yo, 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 yo Jalala Cadê? Yo, yo, yo Jalala Iê Yo, yo, yo Jalala 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 Aacula É Jalala Ao despacho na esquina do futuro Com oferidas alivadas Todo dia Vou chegar, fingir e agradecer A vitória de um homem na gente se esconde Um gesto forte que só dele pode ver Eu sou um guerreiro Sou um armadilhador E todo dia Todo dia Com oferidas Espero estar de onde foi essa putaria política passar Espero estar de onde foi essa porra toda passar Salve Bahia Eu falei faraó Ei, faraó Eu tô morrendo no peitorio Ei, faraó Confira a mídia básica e pedido Ei, faraó Deixa eu não rapi não Ei, faraó Salve Bahia Mara, 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 vira ele É bocado de se fazer Mara, 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 vira ele É bocado de se fazer Para ó Para ó Para ó Para ó Para ó Agora Agora Mara lá Mara